Olha, Beto Barbosa se irritou com pergunta e abandonou um programa ao vivo na TV Jangadeiro, afiliada do SBT, e reclamou de preconceito. Ele, que tá aí com seus 60 anos, se irritou com a pergunta de um repórter sobre o estilo musical Lambada e abandonou o programa que se chama Todo Mundo Ama. Tá? Convidado pra cantar no programa dessa quinta, seja ontem, o cantor não gostou nem um pouco de ver um repórter do programa questionando as pessoas pelas ruas se ainda existia Lambada. Na volta ao estúdio, Beto não deixou de se expressar e reclamou ali no ar ao vivo. Ele falou, olha, eu acho a pergunta do repórter muito preconceituosa, porque a Lambada é uma música mundial, que começou na França e é conhecida no Brasil e no mundo. Estive em todos os programas de televisão, inclusive recentemente, no programa do Serginho Groisman, com uma orquestra cantando os 40 anos de Beto Barbosa. A apresentadora, Lohane Cabral, concordou com Beto na tentativa de contornar o climão, só que o artista, no entanto, anunciou que não iria ficar no programa pela falta de respeito com a sua história. Fefito, é indiscutível que nesse caso aí a pergunta do repórter foi muito mirim, né, porque a pergunta em si já imbuia ali um preconceito. Existe Lambada? É claro que existe, sempre existiu. Pergunta é essa. Pergunta idiota, né? Pois é, por mim, esse repórter chorando-se foi. Eu demorei pra entender, mas funcionou. Essa foi boa. Que bom, que bom, que bom. Ou seja, o Fefito defende a demissão do moço. É, eu acho desnecessário, mas eu também acho, assim, uma reação exagerada do Beto Barbosa. É que hoje em dia eu acho que tudo é performance pra rede social, entendeu? Então, acho também que saber que abandonar um programa já vai render meme, já vai render um barulho. Que bom que rendeu, porque Beto Barbosa é um ícone. E não sei porque ele não foi pra Fazenda ainda. Ou pra Grande Conquista, né, tá aí. Não, também não precisa ofender o Beto Barbosa. Essa piada foi muito cap... Que isso, Fefito, que isso. Ele ali na vila com a galera, né. Bom, aí eu acho que ele abandonaria o reality facilmente. Ó, o Jim Pietro falou que a sua piada foi bem capciosa. Sua piada foi bem capciosa. Isso aí. Boa.